...regional e vamos colocar no rumo do províncio. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu sinto muito generoso comigo. E mais uma vez eu digo, jamais nós iremos decepcionados. Jamais lá, nós faremos história. E 2025 vai ser um marco positivamente para nós, para os nossos filhos e para os nossos filhos. Obrigado, que Deus abençoe. Pessoal, eu queria agradecer de coração todo o voto de confiança depois de estar em mim, no Gil. E dizer que esse ano de 2024 vai completar 30 anos que eu moro em Camaraão. Eu não sou o Camaraense, mas que eu amo essa cidade, né? Então, eu jamais vou esquecer o que essa cidade vem por mim. Eu quero agradecer esse ruído para vocês. Quanto carinho, tudo o que aconteceu em minha vida aqui. Agradecer a minha esposa Cádio, ao meu filho Gabriel, ao meu filho Gustavo e a todos vocês. A todos vocês. Muito obrigado. Eu queria que a gente tenha um abraço. Eu queria que a gente tenha um abraço. Eu queria que a gente tenha um abraço. Pra nós aqui, independente da religião, ou a gente, Rezardem a oração universal. É o Pai Norte. A oração universal. Um outro mezaio. O Pai Norte que está em Céu. Santificado seja o vosso nome, venha logo o vosso reino, seja bem da vossa vontade, assim na terra como no céu, como ao nosso de cada dia que saiu hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como aos nossos irmãos daqueles que temos pedido, e não deixeis cair pregação, mais e mais um mal, amém! Eu e o tio, fomos muito ofendidos, por que o nosso irmão é maior, e vocês todos devem adicionar, que a nossa resposta para eles será de trabalho, muito trabalho, dignidade de vocês! Obrigado! Muito bom dia cidadão cabaraense, bom dia, bom dia pra você que está na labuta desde as primeiras horas desta manhã, Hoje 7, 7 de outubro do ano da graça de 2024, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está no ar mais um programa circulando pra você aqui pela sua sempre presente 104 FM também em rede com a rádio circulando Jovem Play, 104 e Jovem Play, a rádio do centenário, as rádios do centenário de Cambará, senhoras e senhores, ontem foi anunciado que nós temos um novo prefeito eleito democraticamente aqui no nosso município, E eu tenho aqui a grande satisfação, a grande satisfação de trazê-los aqui neste programa, pra vir bater um papo com a gente aqui, eles estão aqui, prefeito e vice, para o quadriênio, né? De 2025 a 2028, vou pedir aqui, senhora, você senta aqui no meio por favor, isso, puxa no meio aqui, é isso aí, está aqui ó, senhoras e senhores, aqui neste programa, Eu tenho a grande alegria de trazer pra você, Valcir Joaquim, prefeito eleito de Cambará, seja muito bem-vindo, e está na companhia também, claro, do seu sempre fiel escudeiro, o Gil dos Anjos Valcir Joaquim, prefeito de Cambará, numa noite muito especial ontem, bom dia Bom dia Roberto, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Circulando Play e também da 104.9, é uma alegria poder voltar aqui no seu programa, com esse resultado tão importante, com essa mudança que Cambará acreditou no projeto de Valcir e Gil, e o nosso compromisso agora é dar o retorno, retorno em trabalho e dignidade para a nossa população Maravilha, Gil dos Anjos, bom dia, pega o microfone certinho aí Bom dia, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes aí, é uma imensa alegria, né? Estamos nós, eu acho que grande parte da população cambaraense com a alma lavada, alma lavada, uma campanha que nós fizemos limpa, transparente, sem ataque, uma campanha como deve ser feito E aí, Deus nos coroou nessa reta final, nessa grande vitória, e a vitória não é do Valcir e do Gil, a vitória é de todos os cambaraenses, todos aqueles que realmente querem uma cidade pujante, uma cidade com melhor qualidade de vida para o povo Nós estamos aqui, como disse nos programas, Robertinho, preparadíssimo para pôr um ponto final em uma política que não prosperou Muito bem, e você hoje no seu discurso, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez, logo cedo, já levantou cedo hoje, ganhou a eleição, está com a voz rouca ainda de tanto gritar lá, enfim Mas eu quero agradecer a presença de vocês, para a gente aqui da 104 e também da Jovem Play, é uma grande honra a gente estar recebendo aqui os políticos, os mandatários, a nova chefia do executivo Que vai assumir Cambará, a nossa cidade, enfim, então a gente está muito honrado aqui de poder presentear a nossa audiência Não é o Roberto, vocês não estão falando comigo, vocês não estão me dando esta alegria, não, você está dando alegria para a comunidade, mais de 54% dos cambaraenses que votaram e acreditaram na proposta de vocês Eu quero agradecer imensamente, já já a gente fala mais sobre isso, mas eu quero aqui também falar com o nosso prefeito, o prefeito eleito, Valsir Joaquim Que ontem você fez, na abertura do seu discurso, você já entrou mandando uma oração do Pai Nosso, que aquilo foi de arrepiar a nossa comunidade, Valsir O que que passou na sua cabeça naquele momento? Ah Roberto, com certeza, toda essa alegria, né, tudo isso que está acontecendo com Valsir e Gil, né, é ele lá de cima Então, se não fosse ele, não teria, né, o motivo de nós estarmos aqui hoje, concedendo essa entrevista Para essa rádio que é muito bem ouvida, né, aos nossos ouvintes queridos aí Então, acho que em primeiro lugar, tudo que acontece na nossa vida, como diz o velho ditado, meu pai sempre falava isso É, nem uma fone Cada árvore é a vontade de Deus Então, se eu e o Gil estamos aqui nesse momento É porque Deus quis Então, a ele, em primeiro lugar, para agradecer Claro que temos várias pessoas para agradecer, né, Roberto Mas, acho que em primeiro lugar é Deus Realmente, Deus que nos mostrou Fez com que nós mostrássemos, né E vamos mostrar ainda para a população Que realmente, Valsir e Gil é verdadeiro A nossa pesquisa é verdadeira A última pesquisa que nós realizamos Eu e o Gil estávamos a 52,2% Se você observar o resultado de ontem Se aproximou a isso, né, 54% Foi um pouco maior, né? Quase 55% Então, Valsir e Gil não mentiu Valsir e Gil fez uma campanha Baseado na verdade E nós vamos poder mostrar para os cambaraenses Para quem votou E também para quem não votou Porque eu serei prefeito de todos O Gil será o vice-prefeito De todos os cambaraenses E eu confirmo aqui com o Gil O que ele disse ontem Agora acabou O grupo de quem? O grupo de lá? Sou muito feliz também, Roberto Por essa grande oportunidade Que Deus nos deu De nós fazermos a maioria da Câmara Com nomes novos Pessoas que a gente tem, assim Um certo carinho No campo da política Deus me deu dois mandatos De vereador Fomos candidatos a prefeito na passada Não conseguimos alcançar o objetivo Faltou um pouquinho Mas conseguimos eleger meu irmão E ontem Valsir e Gil Eleito prefeito e vice E o meu irmão Reeleito vereador Na segunda colocação Na segunda posição Muito bem votado Então a gente só tem mesmo Agradecer a Cambará Não sou natural daqui Mas essa cidade me adotou, Roberto Eu tenho uma paixão Eu tenho, assim Uma loucura por Cambará Um amor muito grande E o Cambaráense vai ver Todo, todo Esse voto de confiança Com certeza Minha obrigação A minha obrigação É a do Gil É retribuir Em trabalho e dignidade Para o nosso povo Maravilha O Gil ontem No seu discurso O seu primeiro discurso Aliás Um belo discurso Diga de passagem Você falou que Acabou, né A ideia agora é acabar Com o nós Como disse o Valsir O nós contra eles, né Eu gostaria de antes de você Falar sobre isso também Queria que você tentasse Traduzir para a nossa Comunidade aqui O que você sentiu Ao ver a praça lotada Um verde e amarelo Muito especial O que passou na sua Teus filhos ali do teu lado O que passou na sua cabeça Naquele momento, cara Roberto, eu confesso que A hora que entramos na Avenida Brasil E vi aquela multidão Passa um filme na cabeça, né E eu comecei a lembrar Sinceramente dos tempos de criança No bairro Água do Escoqueiro Onde nós não tínhamos Calçado para vestir O Gil teve uma infância Pobre Mas pobre mesmo De necessidade, às vezes E sempre O esteio Nosso A nossa querida mãe Minha mãe, Irene Que deve estar nos ouvindo Sim, 83 anos 83 Viu mãe Eu queria Aqui Público Nessa rádio conceituada Para toda a população De Cambará Dizer a senhora Agradecer do fundo Do coração E dizer Que tudo valeu a pena Porque a minha mãe A minha mãe cobra dela Mesmo, Roberto Fala Filho, eu não consegui Deixar uma herança Boa para vocês Tanto que eu trabalhei Na vida E eu falei para ela Mãe A maior herança De todas A senhora deixou Que foi os quatro Filhos educados Quatro filhos honestos Passamos dificuldade Passei muita dificuldade Na minha vida Eu não esperava Mas eu nunca fui desonesto Eu sempre segui o caminho O caminho do bem E sempre fazendo o bem Para as pessoas Então passou esse filme Na minha cabeça E tudo, tudo, tudo O que eu O que eu Quando eu vou fazer Tudo que eu tenho Na minha cabeça E quando eu vou fazer Eu levo primeiro A minha mãe na frente Porque quando eu entrei Vereador Primeira vez Ela falou Filho, eu não queria Que você entrasse É perigoso O mundo da política Toma cuidado Tudo que você foi assinar Falei, mãe Fique tranquila A senhora me deu Uma educação Deu um berço E assim e sendo Da forma que a senhora fez Eu não tenho medo De mais nada A senhora pode ficar tranquila Que nós vamos estar Sempre guiados Pelo caminho correto Então esse filme Passou na minha cabeça E tudo muito lindo E nós não podemos Nós não vamos deixar Toda a população Fique tranquila Porque esse momento Que Deus nos deu Não foi à toa E tem um propósito E troco tudo Tudo, tudo, tudo Por deixar um legado Aqui na cidade Nós vamos lutar muito O Valsir e Gil Unido Junto como nunca Um vice como nunca Trabalhando lado a lado Pra gente não perder tempo Pra reerguer esse município Toda a campanha Que nós falamos aqui As propostas de campanha Nós vamos ter que Que fazer E vamos fazer Numa velocidade Como nunca visto Pode ter certeza disso Robertinho E o discurso Você falou do discurso O discurso é o único Eu acho que a política Passou Acabou O lado A O lado B Temos que Eu acho que ontem Também Nas urnas O povo decretou O fim De uma era De perseguição Uma era De políticas Que naufragou Uma política Que não foi boa Pra ninguém E E aquele ponto De partida Esse primeiro passo Dado Ontem Nas urnas Nós temos que acelerar Ele agora Vários outros passos Será dado Mas uma coisa certa Sempre na mesma direção Respeitando o adversário Quero aqui Em Timão Já Parabenizá-lo A grande maioria Dos adversários Aqueles que jogaram Dentro das quatro linhas Esse eu quero Parabenizar E um Uma minoria Aquela minoria Que nos atacou Durante o dia todo Que ontem foi um dia Lamentável Pra mim Pro Valsir E pra nossas famílias Pra nossas mulheres Que estavam junto com a gente E nossos filhos A perseguição Que nós tivemos De cedo a noite Que tristeza Que tristeza Esses não podemos Parabenizar Mas temos que Pedir a Deus Que coloque a mão Nessas pessoas Nesses que eu disse Pra você Pra execrar de vez Esse tipo de política Esses não merecem Estar disputando Uma política Em nossa cidade Cambará E agora Aqueles adversários Que dentro das quatro linhas Fez Colocou a proposta deles Esse nós queremos Junto com a gente sim Pra reerguer essa cidade Criar força Pra podermos colocar Na cidade No rumo do progresso Do desenvolvimento No rumo da oportunidade Com comércio forte Geração de emprego Industrial Dando opinião Fazendo acontecer As entidades filantrópicas Também sendo auxiliadas Ouvida É assim que a gestão Do Valsir e Gil vai ser Vamos fazer Uma gestão Pra ficar na história E deixar aqui Um legado Jamais visto Muito bem Foi muito legal Essa sua colocação Lá na praça pública De nós contra eles Eles contra nós Tem que acabar realmente Porque no geral No geral Somos todos Estamos todos Na mesma panela Na mesma Na mesma bacia Então é importante As pessoas É importante Ter os adversários É legal É legal ter Pensamentos Antagônicos Certo? Mas também é legal Ter lealdade Na hora De você Expor as suas ideias Porque atrás De um Gil Ou atrás De um Rafaello Frascate Tem um pai De família Tem uma Tem uma esposa Tem atrás As pessoas Precisam entender isso Né? Então Isso é bacana Né? Volcir Opa Peraí Sim Você disse tudo Eu acho que você Fazer a sua política A sua Campanha Vamos debater O que nós estamos Ali concorrendo Que a política Não ataques pessoal E ontem Eu e o Gil Fomos atacados E nossas esposas Fomos atacadas Então é lamentável É o que o Gil disse Mas eu perdoo Roberto Eu perdoo Você entendeu? Eu perdoo E também Não tenho nada Contra Ao Rafael Ao Rogerinho É importante Lembrar aqui Você Roberto E lembrar A todos Num passado Muito próximo Nós quatro Fomos vereadores Juntos Né? Participamos Da mesma legislatura Eu O Gil O Rafael E o Rogério Então Tivemos ali Um Um convívio Ali Durante Eu com Eu com o Rogério Nos motiva Nos motiva Que nos dá A certeza De que estamos No caminho certo E uma coisa Eu te falo Roberto Eu perdoo Essas pessoas Elas não sabem O que estavam fazendo E muito menos falando O Gil E eu tivemos A nossa vida Pessoal Atacada Coisas que jamais Aconteceu Mas eu torno A voltar A dizer aqui Para você Quem nasceu Em berço de ouro Não liga Para isso Quem dependeu Da máquina Pública Todo esse tempo Não valoriza isso Eu e o Gil Passamos dificuldades Sim na vida Roberto Mas temos a dignidade A hombridade De fazer Uma cambará Diferente E melhor Para todos Muito bem Já que você tocou Nesse assunto O que você fala Para o Rafael Olha Roberto É um excelente Político Não vou negar Luta Briga Bastante Batalhador Com certeza Mesmo De nós Ter sido Inimigos Jamais Mas adversários Políticos Eu desejo Toda a sorte Com certeza É bem mais novo Do que eu e o Gil Vai ter um futuro Político Muito brilhante Pela frente E desejo Toda a felicidade Do mundo Para ele Muito bem Até porque Vocês são concunhados É isso né Faz parte da mesma família Sim As nossas esposas São irmãs Tem sobrinhos Enfim Sim Que Deus abençoe a todos Eu não tenho nada contra Que a paz Com certeza Vai permanecer E vai voltar a reinar Muito bem Olha Eu preciso fazer um break Rapidinho Já já eu volto Não posso segurar Muitos caras aqui Porque certamente Tem muitos compromissos Mas tem algumas também Perguntas para fazer Hoje nós não vamos entrar Em detalhes com relação A plano de governo Essas coisas todas Porque hoje é um dia Realmente Para a gente Conversar aqui Sobre o O day after O dia seguinte E agora Como é que está a cabeça Desses caras agora Porque Uma coisa Eu sempre disse aqui Nesse programa E vou repetir E já falei isso para eles Uma coisa é ganhar eleição A outra coisa A outra coisa é Atender as expectativas Daqueles que o apoiaram São 54% Quase 55% dos votos da cidade Mas lembrando que agora Não é 54% Agora é 100% da cidade E esses caras carregam nas costas Esta responsabilidade de entregar para a comunidade Aquilo que foi dito durante a campanha E aqui eu preciso dizer também Que fazendo aqui Uma observação O plano de governo Desses caras Que estão aqui comigo É um plano de governo Equilibrado Porque é muito Realista Muito mais próximo Da nossa Da nossa realidade hoje Por questões econômicas Que a gente vai ter que enfrentar Tem uma série de problemas Então o plano de governo Está muito próximo Da nossa realidade E claro que nesse momento Baixadas as bandeiras É o momento realmente Da comunidade De uma maneira geral Começar a pensar nisso De que forma Eu posso ajudar Por isso que eu gostei muito Do seu discurso Viu Gil Ontem Do nós contra eles Que acabou Tem que acabar E tem que acabar mesmo Porque é o seguinte Porque agora nós Nós que eu falo Eu como cidadão Você que está nos acompanhando Agora Você vai ter que arrumar Um jeito também De poder ajudar Nesse processo E o primeiro passo O primeiro passo É não atrapalhar Então a gente vê muito As pessoas usando Como disseram aqui Com relação aos Ataques Essas coisas todas Essas coisas precisam acabar A gente precisa pensar realmente A cidade E que forma eu posso fazer Para poder também Ajudar nesse processo Mas eu falo sobre isso Já já Porque agora eu preciso Trazer aqui Para o nosso papo Eu quero trazer aqui A Wesley Da Wesley O meu amigo Wesley Lá da Lojas Colombo Que já Abriu aqui O Abriu aqui O nosso programa Vamos lá Wesley É com você Muito Muito Mas muito Bom dia Para você E eu vou repetir Viu Robertinho Hoje tem que repetir Vamos lá Mais uma vez Muito Muito Mas Muito Bom dia Para você Começando a semana Mais uma vez Aqui Graças a Deus E você Como está Como passou No seu final De semana Como foi O seu domingo Como é que foi Tudo tranquilo Tudo na paz Robertinho Graças a Deus Estamos iniciando Mais uma semana Aqui na Lojas Colombo Aqui Aqui quem Quem vos fala Amigo Ouvinte É o Wesley Gerente Aqui da Lojas Colombo De Cambará E para mim É sempre Muito Mas muita Alegria Poder falar Com você Poder começar A semana Falando Com você E uma semana Tão Especial Semana Das crianças E nós estamos Aqui com muita Oferta preparada Para você Amigo Ouvinte Da Centro 4 Amigo Ouvinte Do programa Do Robertinho Muita promoção Para as crianças Viu Robertinho Bicicletas De vários Tamanhos Aro 12 Aro 16 Aro 20 Aro 26 E Aro 29 Tudo com preço Promocional Aqui na loja Vários modelos De Playstation 4 Playstation 5 Tudo disponível Na loja Para você Estar presenteando Smartphone Então nem se fala Vários modelos De smartphone Com preço incrível E a melhor condição De pagamento Do Brasil Aqui na Colombo Você compra E tem a Oportunidade A opção De começar A pagar A primeira parcela Do seu carnefaço Só em dezembro É sensacional E nos cartões De crédito Parcelamos Em qualquer Cartão de crédito Gente Não é só Em um cartão Específico Não Aqui na Colombo Você parcela Em vários cartões De crédito Qualquer bandeira Vem para a loja Que com certeza Você fará Um excelente negócio Robertinho Vou ficando por aqui Um forte abraço Deus abençoe Cada um de nossos clientes Deus abençoe A sua semana Deus abençoe O seu dia Amigo ouvinte Da 104 Um forte abraço Do Wesley Aqui da Colombo Valeu Tchau Tchau Muito bem Wesley Lojas Colombo Filho Vá pra lá Você também Preciso falar aqui Também pra você Da assistência técnica Do Japa Do meu amigo Japonês Um abraço Leandro Felicidade pra você E aí Lembrando o seguinte Viu gente O Leandro Da assistência técnica Do japonês É o cara Que vai resolver O seu problema Eu digo isso Porque é o seguinte Você viu o Wesley Falando aí Tem um monte de coisa Legal acontecendo Lá nas lojas Colombo E o eletroeletrônico Você também quer É ou não é Então de repente Você tem um produto Aí na sua casa Que de repente Não está funcionando Do jeito que você Imagina E aí você fica assim E agora hein Eu reponho Ou reparo O que que eu faço Olha Tira esse grilo Da sua cabeça Ligue pro meu amigo Pro meu amigo Leandro Da assistência técnica Do japonês Meu amigo Leandro Tá esperando por você Telefone dele O whatsapp é o 988290915 Eu vou repetir 988290915 Assistência técnica Do japonês Ele resolve pra você Instalações de ar-condicionado Portão eletrônico E muito mais Assistência técnica Do japa Vá pra lá Você também Muito bem Olha só Você que está chegando Aqui na rádio agora Eu estou aqui com O prefeito de Cambará Prefeito eleito De Cambará No ano do centenário De Cambará Valcir Joaquim Você crava o seu nome Valcir e Gil Prefeito eleito E o vice-prefeito também Eles cravam Os seus nomes Na história do nosso município Como os prefeitos O prefeito e o vice Eleito no ano Do centenário De Cambará Valcir Nesse caso Você para pra pensar Nisso também Ou não deu tempo Pra pensar nisso ainda Essa questão do centenário Da cidade Com certeza Roberto Teremos aí os quatro Primeiro anos Do centenário E nós vamos aí Já você disse Que agora é o momento De falar sobre o dia de ontem Mas eu e o Gil A tarde já vamos Nos reunir Com a nossa equipe Com o nosso grupo Pra definir Nesse primeiro momento A nossa equipe De transição Com certeza Prefeito Neto Ele atende Essas necessidades Também esse processo Democrático Com certeza Ele vai querer também O mais rápido possível Criar a equipe dele De transição Assim como eu e o Gil Vamos criar a nossa E já estamos pensando Em semana que vem Ir já pra Curitiba Pra selar Os nossos acordos As nossas parcerias E fazer aquele combinado Olha Valcir e Gil Vençam a eleição aí E o resto deixa com a gente Foi isso que o governador Disse hein Opa com certeza Então nós vamos já Começar A planejar O nosso município Para esse centenário Que com certeza Como disse o Gil Eu assino embaixo Valcir e o Gil Vai deixar marcas Nesse município Marcas De Positivas Marcas Que jamais serão apagadas Esquecidas Da memória Do povo camaraense Muito bem Ô Valcir Agora Tem uma pessoa Que eu quero que você Comente aqui agora É Eu queria falar Pra você o seguinte A sua esposa hein A Karen Primeira-dama Da cidade A Mércia Gil Vice-primeira-dama É assim que se der o termo É esse? Vice-primeira-dama? Tem esse Tem esse termo ou não? Como é que é feito isso? Ou esposa do vice-prefeito Mas também se quiser falar Como segunda-dama Pode ser Segunda-dama Pode usar esse termo Será que ela vai gostar disso Gil? Ah vai né Vai né Mércia é uma pessoa que Espetacular também Parceiro Foi Foi muito parceiro Desde o início né Roberto Se for feita a sua vontade E eu sei que O que está dentro do seu coração É coisa Boa pra cidade Vai em frente Eu apoio A família minha O Gabriel E o Giovanni também Então Com certeza vai aceitar Boa Tranquilo Um abraço pras duas Tem papel fundamental hein Valsir As primeiras dama Tem papel importante Nesse cenário Sobretudo pra lidar Com as mulheres Da nossa cidade Lidar com as crianças São coisas que é um papel Da mulher Dentro desse contexto Ela está preparada pra isso? Sim Posso te afirmar Roberto Que as duas Tem uma sintonia muito grande Da mesma forma que Eu e o Gil Somos parceiros As duas São mais que parceiras né A Karen tem a Mércia Como irmã E a Mércia A mesma coisa Então com certeza Elas vão fazer um papel Fundamental Não somente Na área que compete Elas Porque elas são educadoras Elas são da área da educação Mas também para o social Muito bem Agora seguinte Luiz Dias hein E Luiz Dias O que você tem pra falar Do Luiz É um cara que acreditou Muito em vocês hein Sim Roberto Hoje a gente tem que ser Justo a dizer né Primeiro o homem lá de cima Deus Segundo Essa grande parceria Que se a gente está aqui hoje Foi graças também Ao Ao aceite do Gil né Essa forma De dar um passo atrás Esse jeito Assim Essa humildade Que o Gil teve De aceitar Compor A nossa Nossa chapa Talvez seja isso Que motivo De nós também Estarmos aqui Mas o Luiz Dias A família Dias né Roberto O grupo sertano Tem um papel muito Fundamental Na minha vida política Foram como se pode dizer Foram meus padrinhos políticos Me inseriram na política Então quando eu ganhei Minha primeira eleição de vereador Eu já estava no grupo sertano Fui reeleito E já estava no grupo sertano Eleição passada Fui apoiada pelo grupo sertano E essa mais do que mais Luiz Dias abriu a porta Do governo do estado Para mim e para o Gil Hoje esse trânsito livre Que eu e o Gil Temos em todas as secretarias Do estado Até no gabinete Do vice-governador E até mesmo com o Ratinho Júnior É graças ao Luiz Dias Ao Luiz da sertano né Que merecidamente Eu quero aqui dar parabéns Roberto É merecido o trabalho Dessa família Aqui em Cambará Deus os abençoou Fazendo com que ele Acreditasse tanto no município Que ele comprou a IOC Junto com o grupo Beneghel Então agora são só bênçãos Para esse início Desse novo centenário Eu e o Gil Estamos muito felizes Então eu tenho uma gratidão Muito grande Pela dona Maria Pelo Luiz Dias Pelo Toninho da sertano E pelo Ricardo Dias também Famílias que acreditaram no Valsir E da mesma forma Acreditaram no Gil Que acreditam na cidade né Principalmente na cidade Tudo que o Luiz passou aqui A família Dias passou aqui Roberto Eram para eles já ter ido Escolhido um outro município Mas o Luiz não Quis ficar aqui Da mesma forma Como eu amo o Cambará O Luiz permaneceu aqui E ainda fez esse investimento Grandioso Para poder proporcionar Qualidade de vida Para a população E gerar emprego E reino E trazer riqueza Para o nosso município Com certeza São merecedores E tem o meu respeito E eu acredito Roberto Que tem o respeito Da maioria da população É isso aí E Gil E a sua E a sua leitura Com relação também Ao apoio do Luiz Você segue a linha De raciocínio do Valsir? Ah claro Claro Roberto A gente sabe Que a máquina pública É muito forte Muito forte Difícil de ser quebrada Derrubada Derrubada no sentido político Falando tá gente E aí Nós tivemos Uma conversa Um diálogo Muito grande Com todos do grupo Grupo do Luiz Do Valsir Do Gil Quando eu falo Luiz Porque é o mesmo Grupo nosso Um cara que Dispensa comentário É um empresário Nato É um cara Que não tem O que falar Do lado empresarial E do lado político Também um cara Que soma muito Pro município Já mostrou Através de trabalhos De trabalhos Prestados Que realmente Não é só Nas falácias Que fala Que gosta Que ama da cidade Tem trabalho Prestado Então A chegada Do grupo Sertano Apoiando Tanto Politicamente Como moralmente Para o Valsir E para o Gil Foi fundamental Para que conseguíssemos Chegar no objetivo E alcançar o objetivo O Toninho O Luiz E o Ricardo E a Dona Maria São pessoas Enraizadas Aqui no município De Cambará E mostra Através Através de atos Que realmente Ama a cidade Que quer o bem Da cidade E dentro desse contexto Abraçamos essa causa Junto Para colocar Reerguer uma cidade E colocar no patamar Que ela merece E por isso Roberto Nós conseguimos Êxito Lógico Que você Amigo Cambaraense Eleitor Foi a peça Fundamental Para que isso acontecesse Através do voto Pela confiança Que teve no Valsir E no Gil Mas a gente Tem que ser Justo em falar Se não tivéssemos Um grupo De empresário Que acreditassem Em nós Assim como o Luiz Outros empresários Que acreditam Também aqui Na política Do Valsir e do Gil Nós não teríamos Conseguido alcançar Porque a gente sabe Que o sistema Político O sistema Que se encontra Se encontra Aqui em Cambara É difícil De ser Quebrado E assim Você é o causador Disso Você foi o responsável Por isso O eleitor Que nas urnas Ele não se acovardou Ele foi lá e falou Eu quero a mudança Eu desejo a mudança Eu quero coisas melhores Para a nossa cidade E isso aconteceu Mas Parabenizo No fundo do coração Mesmo a família Dias Que foi fundamental Também nesse pleito Olha Você tem razão Inclusive Atacados Mas isso é coisa De política Enfim Eu só quero Trazer um outro Ponto aqui Para o nosso papo Que eu sei que é curto A vitória De 54,77% Dos votos É uma vitória Convincente E convenceu Ainda mais Quando a gente Vê uma câmara De vereadores Formada Da forma Como está Eu gostaria Da sua Da sua opinião Agora Valsir Com relação A nova Legislatura Que está Se formando Aqui em Cambará Antes Eu preciso dizer Que os vereadores Eleitos foram Márcio Albertini Em primeiro lugar Com 871 votos O Valmir Joaquim Com 654 votos Esteve em segundo O Marcos Roberto De Oliveira Conhecido como Tetinha Fez 550 votos Paulo Nunes Bacana 472 votos O Francisco Pérez 457 Jair Letricista 425 votos Tânia Lima 354 votos Adalto Manzato Com 324 Perdão 327 votos E o Adriano D'Adona Que é o Adriano Da Ambulância Com 311 votos Eu gostaria Que você Saber de você Que leitura Que você faz Dessa nova Câmara Que está se formando Que deu inclusive Uma vitória Convincente Para você Para você e para o Gil Para o próximo governo Com uma vitória Também Elegendo a maioria Na Câmara Que gostaria do seu comentário Olha Roberto Para mim e para o Gil Com certeza Já fomos vereadores Tenho todos O conhecimento De como que funciona A casa Como que funciona O poder legislativo E mesmo sendo Legisladores Nós Estudávamos Nós buscávamos Entender E saber também O funcionamento Do poder executivo Então para nós É uma alegria Muito grande Quando você pega Cinco vereadores Que foram eleitos Do nosso grupo Fazendo-se então A maioria Da Câmara Tendo um vereador Como o Márcio Albertini Batalhador Representante Nato Da população Sempre com discurso Coerente Sempre buscando Recursos Para Cambará Só não conseguiu Trazer mais Por problemas políticos Mas com certeza Agora É tudo PSD Valmir Joaquim Também Meu irmão Como ele sempre diz Com certeza É o vereador Que mais leis Cria no município Também Extremamente técnico Uma pessoa Que eu confio Depois Tivemos aí A grata satisfação De ver eleito O Bacana O Bacana Uma surpresa Uma surpresa Uma pessoa Aliás Foi surpresa Eu já Eu já Quando eu e o Luiz Fizemos o convite Para ele Sair candidato A vereador Eu já tinha Certeza De que ele poderia Teria grande chance De se eleger E assim como está eleito É uma pessoa Muito bacana Mesmo Como é o apelido dele E tem uma grande influência Um grande conhecimento Nessa questão Do agro Da agricultura Vai nos ajudar Com toda certeza Pastora Tânia Eu quero aqui Agora Roberto Claro que nós temos Vários agradecimentos Para fazer Que eu vou deixar Para o final Mas a pastora Tânia Ela sempre É tanto ela Quanto o pastor Ricardo Nos davam Tanto para mim Quanto para o Gil Não fazia diferença Nenhuma Mandavam mensagens De apoio Sempre orando Por mim Orando pelo Gil Orando pelo povo Cambaraense Pela nossa vitória E o pastor falava Vamos Valcer Andar Na nossa caminhonete Puxando o nosso É A nossa Como chama Gil Dingo O nosso dingo Levando para a cidade toda Então é um carinho Muito grande E com certeza Foi muito merecida A vitória da pastora Tânia Vai fazer um trabalho Muito especial Na câmara Ela é A deputada dela É a deputada E secretária da mulher Leandre Dal Ponte Você imagina Quantos recursos Pastora Tânia Junto com o seu marido Vão trazer para a câmara Olha E eu quero falar aqui Que história tem a Tânia Que história tem a Tânia E ela vai vir aqui no programa Eu vou chamá-la aqui também Para bater um papo com a gente Para relembrar um pouquinho Da sua história Vamos lá Câmara E voltando também Ao Adalto Manzato Uma pessoa totalmente sensível Uma pessoa coerente É como se diz Ele não fala muito Roberto Mas ele tem várias ações Ele tem grandes atitudes É um outro cara Que vai defender Os votos Vai defender a população Na câmara Então nós estamos muito felizes E da mesma forma Roberto Eu acredito que a gente Não vai ter problema nenhum Porque a gente Eu e o Gil Já trabalhamos com o Jair Eletricista Fomos vereador junto Com certeza o Jair Vai defender a população Da mesma forma Que vai ser o Francisco Também o Dadona E o Marcos Roberto Com certeza Vai querer continuar Fazendo trabalho aí Na área da saúde Que é muito importante Muito bem Agora Tem uma coisa Só para a gente finalizar Esse bloco Tem uma coisa também Que é muito legal E eu costumo sempre Falar aqui No programa Essa é uma câmara De vereadores Aqui Olhando aqui Os nomes aqui Eleitos Os representantes É uma das câmaras Que promete Ajudar muito E pode Olha Pode É uma expectativa Isso que eu estou passando Pode Dar uma alavancada Significativa Nos planos de governo Que vocês adotaram Aliás Eu falei no início Que o plano de governo De vocês É um plano Enxuto É um plano de governo Enxuto Que condiz muito Com a realidade Do nosso município Então Eu preciso dizer isso Para a comunidade Porque o que acontece É o seguinte A gente quando Quando promete Alguma coisa Tem que estar Com os pés no chão Não é isso Valsir E para falar Da câmara de vereadores Eu sempre falo Que a câmara Não pode estar Ajoelhada Ajoelhada Ao poder executivo Vocês foram vereadores E não se ajoelharam Espero que Também Vocês tenham A mesma conduta Agora Como Como Chefia de executivo Olha O poder legislativo Com certeza Com essa câmara Formada Vai ser uma grande Parceira E vai caminhar Lado a lado Com o executivo A câmara Ela vai Com certeza Dar a sustentação Do governo Valsir e Gil Para poder trazer As melhorias Para trazer a qualidade De vida Para o povo Roberto Então isso Eu não tenho Dúvida nenhuma É uma câmara Coesa É uma câmara Que vai deixar Com certeza Registrado também Vai apagar Aquela imagem Daquela câmara Que hoje Se você falar Sobre vereador Para a população Muitos Não tem Uma grande afinidade Então essa câmara Ela vem Para revolucionar Ela vem Para realmente Mudar E para inaugurar O centenário De camará E aí Gil Sem dúvida Roberto Em todos os discursos Nosso Ou em quase todos É importante Eu sempre colocava Para os candidatos Que ia com a gente Ele marcava a reunião A gente ia Os candidatos A vereadores E eu sempre deixava Eles E sempre falava O seguinte O vereador Ele tem que fiscalizar Uma das prerrogativas Ou se não A maior prerrogativa Do vereador É fiscalizar O executivo E eu pedia Para eles Não se acovarda E não lê cartilha De prefeito Quando Quando For A cidade E a população Maior interessada O vereador Aqueles que foram eleitos Isso é um recado Humildemente Do Gil Que já foi vereador Para todos aqueles Que foram eleitos Agora Novatos Não lê a cartilha Do prefeito Lê a cartilha Da população Daqueles que te deram A oportunidade De representá-lo Lê a cartilha Do município Se você fizer isso Você será bem sucedido E assim você vai se reeleger Quantas vezes quiserem Porque a população Está lá Para ser representada E você é o representante dele E para o prefeito Roberto Para o gestor No caso Valsir No caso Gil Vice É muito importante Que isso aconteça A fiscalização Quando você tem Quando você tem Na sua cabeça A intenção De fazer uma gestão Limpa Transparente A melhor coisa Que você tem É o vereador Te fiscalizando Porque são nove Vereadores Te fiscalizando Temos Nós vamos ter A nossa equipe Profissional Sim Nós vamos ter Nós entendemos Como funciona A máquina pública Mas é lógico Que pode acontecer Deslizes Nesse caminho E aí você tem Nove vereadores Te fiscalizando Falando Olha Ligando o sinal Vermelho O laranja Olha Isso aqui pode Dar problema Eu não estou De acordo Com isso Isso não é bom Para o município Aí tem que ter Humildade O gestor De reconhecer Trazer de volta Falar Olha Muito obrigado É assim que funciona Nós estamos Estavam tomando O caminho Um pouco Diferente Que poderia Dar problema Lá na frente E o vereador Serviu de para-choque Para não acontecer Isso é que o gestor Tem que levar Em consideração O trabalho Do vereador É importantíssimo Para isso Porque é junto Aquilo que a gente Está falando Nós queremos fazer Uma administração Coesa Justa Limpa Juntamente com Todos os vereadores E a sociedade De modo geral E quando isso acontece A gente colocar em prática E nós vamos colocar em prática Eu não tenho dúvida nenhuma Que nós vamos colocar Cambará Naquele patamar Que a gente sonha Muito bem Olha Eu não posso segurar Muitos Eles aqui São nove horas e cinquenta e seis minutos Mas eu Antes de dar os recados finais O Valsir Gil Aguarda só um instantinho Porque eu tenho que dar também Um alô Para a minha turma A turma Que ajuda a gente A estar aqui Todos os dias Para amanhã De manhã Aqui no programa Quero falar para você De Marina Modas Alô Marina Alô você Olha Hoje é dia sete Você tem mais três dias Três dias Para você aproveitar A loucura Loucura De Marina Modas Lá você compra Ó Começou dia primeiro de outubro Vai até o dia dez Você compra tudo na loja Com até Trinta e cinco por cento De desconto Filho Isso à vista E você pode ainda Parcelar no cartão Marina Modas Vai para lá Nove Nove Meia Cinco Sete Vinte Sete Vinte Oito Inclusive Eu quero saber Quantos anos Tem Marina Modas Em Cambará Liga para ela Nove Nove Meia Cinco Sete Vinte Sete Vinte Oito Se você me disser A resposta certa Você vai ganhar um prêmio Um presentinho Da Marina Aqui neste programa O sorteio é sexta-feira Major Barbosa 858 É o endereço dela Um beijo para você Marina Está feliz da vida O Chico foi eleito Vereador Enfim Está feliz a Marina Modas Seguinte Eu também preciso dizer aqui Que este programa Tem um oferecimento Da loja Da loja Arrase Arrase E Arrase Kids Fazendo Muito sucesso Aqui em Cambará Com produtos E ofertas De primeiríssima Categoria Então na hora De você se vestir Loja Arrase Na hora de você vestir O seu filho Loja Arrase Kids É tudo de bom Para você Passe por lá Olha Show de bola Está Show de bola Está As duas lojas Está Muito bom gosto Muito capricho Tudo isso Para dar a você Cidadão Cambaraense Aquele Atendimento Que você Tanto gosta Tá bom Loja Arrase Arrase Kids Aqui em Cambará Passe por lá Vá conferir Antes da gente finalizar Eu preciso dizer aqui também Que Valdir Gás O gás que dura Sempre mais É um parceiraço Aqui desse programa Muito obrigado Valdir Ariane Aline Um grande beijo Para vocês Obrigado aí Olha gente Vai para o Valdir Gás O gás que dura Sempre mais Aqui nesse programa Eu tenho também A Zanon Calçados Esportes Do meu amigo Beto Zanon Alô Beto Alô turma aí Do Zanon Um abraço todo especial Para você Vai para lá Vai conhecer Zanon Calçados Esportes Há mais de 60 Há mais de meio século Atendendo você Com todo capricho E nós temos ainda Claro A Top Farma Grande Top Farma Sempre presente com a gente Também A farmácia que é top Chegou em Camará Para mudar o mercado De farmaco Um grande abraço Para o meu amigo Para o meu amigo Ricardo E também Para a Regina Um grande beijo Para vocês aí Tá bom gente Top Farma A farmácia que é top E claro Não posso dizer aqui Também Deixar de dizer Que a Califa Aliás a Califa Está maravilhosa Um atendimento Espetacular E está vindo aí Com uma loja Sensacional Passe lá na Califa Também Para você conhecer O atendimento agora E fique atento Porque está vindo Uma loja aí Que promete Dar um upgrade Um upgrade No centro histórico De Cambará Tá certo? Obrigado a todos Os apoiadores Aqui desse programa E claro Bardoso Bar Bardo Bardoso Um abraço para você Costela assada Todo Ó Costela assada Todo sábado Feita no capricho Pelas mãos talentosas Sabe de quem? Do Pelé dos Assados Em Cambará O meu amigo Cacai Um abraço para você Aí viu O Bardoso A Dileuza Acho que é Dileuza A mãe do Bardoso Enfim A turma inteira lá A Sandra O Cacai Enfim Todos lá do Bardo Bardoso Um abraço para você Bardo Bardoso Localizado no antigo Bardo Costela Ó Você que está chegando Aqui no rádio agora Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Valsir Joaquim Está aqui com a gente Eu tenho alguns áudios Para passar Mas como eu tenho Um tempo muito curto Agora Porque eu entrego As 10 e 4 Para 104 FM Para o Padre Reginaldo Manzotti Então eu gostaria Que vocês pudesse Dar uma consideração Para a nossa audiência Lá na 104 Para os nossos ouvintes Da 104 FM E depois Para o pessoal Da Jovem Play A gente fica na Jovem Play Mais um pouquinho Vamos lá Valsir Olha Roberto Eu disse que eu gostaria Eu não posso deixar aqui De fazer os meus agradecimentos E dizer Voltando aquela história Da Câmara Que a nossa Administração O nosso trabalho Vai ser totalmente aberto Ao diálogo Para todas as secretarias E a Câmara também Será Terá todo o diálogo Necessário Junto com o Executivo Mas eu quero aqui Roberto Como eu já agradeci Em nome do Do Grupo Sertano Dos empresários Luiz Dias Toninho da Sertana O Ricardo Dona Maria Eu quero agradecer A todos os empresários Comerciantes Micro Pequeno Que acreditaram Nessa proposta De Valsir e Gil Da mesma forma Agradecer A toda a população Esses 7.008 Eleitores Que depositaram Essa confiança Em nós Mas também Eu quero aqui Agradecer A toda Eu não posso Falar nomes Roberto Se a gente pode Cometer injustiça Mas todos os coordenadores Que trabalharam na campanha De Valsir e Gil Trabalharam duro Trabalharam duro E principalmente As que tiveram Um papel muito forte A nossas cabos eleitorais Que com certeza Estarão sempre guardadas Na memória E no coração De Valsir e Gil Aquelas que Carregavam a bandeira Né Valsir? Com certeza Carregaram a bandeira Defendiam Valsir e Gil Com unhas e dentes A nossa gratidão Toda A essas pessoas Que eu disse Gil É com você Você tem um minuto só Vila Para 104 A gente só fica mais um pouquinho Aqui na Jovem Play E para as considerações Finais aqui Mas para 104 Você tem um minuto só Vai Gil É com você Agradecer Roberto Agradecer você Agradecer a toda a população De modo geral Aos comerciantes e empresários Que nem o Valsir citou A todo o grupo Do Gil dos Anjos O antigo grupo Do Gil dos Anjos Que hoje é um grupo só Junto com o Valsir Joaquim Sempre foi Depois da junção Agradecer a cada um daqueles E frisar Colocar mais uma vez Aqui Que o grupo Aceitou a união Com o Valsir Foi 100% Não foi o Gil Que escolheu na época Eu gosto de deixar mencionado Isso aqui Para execrar de vez Aquelas conversas maldosas Que a gente sabe que existem Nove membro meu do grupo Sinalizou Deu a certeza Que era melhor a junção Fazer a junção E assim nós fizemos Então eu quero agradecer a eles Pela compreensão Pela tomada de atitude Que engrandeceu o preito Que fez com que a cidade Fosse colocada em primeiro lugar E agradecer De modo geral A toda a comunidade E dizer Que a tomada de decisão De colocar Valsir e Gil Nas urnas No dia 6 Ontem Foi a melhor tomada De decisão possível Porque nós não vamos Decepcioná-los Nós vamos corresponder A expectativa Muito bem Roberto Roberto Eu não posso deixar De fazer esse agradecimento especial A você também Meu caro A mim Porque você Foi Posso falar né Pode Você que nos Liberou o seu estúdio Aluguei Alugou o seu estúdio De forma profissional E você disse Quando nós falamos Vamos fazer o nosso programa de rádio Você falou Nossa mas isso aqui Será nunca fiz Roberto Saiu melhor que a encomenda Tá bom Parabéns Você realmente É um grande profissional Parabéns pra vocês Tá bom É isso aí que tem que se dizer Ó seguinte Meus amores Ó acabamos Agora o pessoal Tá na 104 Tá com O padre Reginaldo Manzotti Como eu disse Eu não vou segurar muito vocês aqui Eu só quero aqui dizer o seguinte Que ontem nós fizemos Também um programa diferente Fizemos um programa diferente Aqui nesse Nós fizemos uma cobertura Das eleições municipais É Foi a primeira vez que a rádio Jovem Play Né Fez esse trabalho E eu preciso fazer aqui Um agradecimento muito especial Quero agradecer aqui Ao Ao Dedé Fantinelli Tá aqui no estúdio Quero agradecer ao André Escandolo Que foi muito importante Porque sem ele Nós não teríamos feito Esse trabalho Porque nós tivemos Um problema técnico aqui Ele veio pra ajudar E depois E depois ainda Ele participou Com a sua Com a sua Com a sua Aqui no programa Com a sua experiência Enfim E ao Marquinho Margute Que teve aqui também Batendo um papo com a gente Foi muito legal Então Muito obrigado ao André Escandolo Ao Dedé Que tá aqui E também ao Marquinho Margute Olha Eu como eu disse Eu não posso segurar muito vocês aqui Porque eu sei que vocês tem coisa pra fazer Mas tem algumas pessoas Que mandaram uns áudios Eu posso passar aqui? Com certeza Tranquilo? Tranquilo Vamos ver Vamos ver aqui ó Não tem censura hein Vamos ver direto aqui o negócio Vamos lá Parabéns Gil Parabéns Valcir Que Deus abençoe E proteja Nas novas caminhadas De vocês Graças a Deus Essa noite Eu consegui dormir Bastante Dormir com a consciência Em paz Ontem eu não falei Pra você A tarde Que vocês Iam ganhar Que a perseguição Era o desespero Deles Era o desespero Dos 40 Eu falei Pra vocês Ontem a tarde Eu falei Eles estão entrando Desesperadamente Estão desesperados Porque já tava sabendo Que vocês Iam ganhar Deus abençoe A nova jornada De vocês Tá bom? Tchau Deus abençoe Olha o lanche hein E aí? Obrigado Obrigado Dona Cleusa Dona Cleusa É uma amiga Muito especial Do Gonzaga Com certeza Dona Cleusa A senhora nos alertou A senhora disse Obrigado pelas orações Muito bem Mais uma aqui ó Oi Robertinho Bom dia É com muita alegria Que eu quero desejar Toda a felicidade Do mundo Para o nosso Querido prefeito Pra você Valsejo aqui Deus que te abençoe Tá bom? Dona Ofélia Cardoso Meu caro Obrigado Dona Ofélia Dona Ofélia é antiga A acompanhava a gente Desde quando nós Tínhamos programas Na 104 também Muito obrigado De coração Dona Ofélia A senhora E a toda a família Ouvinte número um Do programa aqui Vamos lá Mais uma Bom dia Robertinho Tudo bem? Tô aqui ligadinha Na circula do Prey Ouvindo O nosso futuro prefeito E o nosso vice Tô muito feliz Com o resultado Tanto é que a gente Confiou E acreditou Que ele ia ganhar Então é isso Então agora Só esperar Vivi Vivi Pires Vivi Pires Obrigado Vivi Nosso carinho Meu e do Gil Para você Com certeza Nós vamos passar E fazer essa visitinha Para você Obrigado de coração E você pode ter certeza Aí a partir A partir do ano Fiquem lutando Fiquem lutando Vida pelo bem do povo Com certeza Com certeza Valcer e Gil Que vem Seu Anésio Ernesto Desculpa Desculpa Seu Ernesto Lá Do conjunto Santo Antônio Jardim Santo Antônio É ele mesmo Muito obrigado Seu Ernesto Nosso total carinho Para o senhor E família também Muito bem Tem mais gente aqui Que mandou para a gente Vamos ver se a gente consegue passar Está aqui Hoje Mais uma aqui Vamos lá Bom dia Robertinho Fala meu amor Bom dia Bom dia Deus abençoe Parabéns A nova equipe Da nossa Legislação De nossa cidade Que seja abençoada E que caminha Na paz Do senhor Jesus Bom dia Muito bem Está aí a dona Cida Marchione Valsir Para a gente Para a gente ir finalizando Aqui que eu sei Que vocês tem outros compromissos Eu vi um clima assim De muita De muita Suavidade Ontem Uma alegria Diferente Não é uma Não foi uma Desculpa Eu estou tentando aqui Encontrar uma palavra adequada Para ser honesto Com todo mundo Sabe Mas eu vi uma alegria Diferente Ontem lá na avenida Eu vi uma Aquela tua Tua oração Que você chamou Aquilo ali Demonstrou O sentimento Das pessoas Eu achei De uma maneira Singular Você conseguiu enxergar Isso também Você viu as pessoas Que Deus abençoe Que não sei o que Mensagem de esperança Mensagem de Palavras carinhosas Vocês trazendo Para o Para o Para o Para o discurso Essa Apaziguar Acabar Acabar Esse nós Contra eles Cara Eu achei isso Você sentiu isso Também Senti E é isso Que eu e o Gil Estamos propondo Vamos propor Em nosso governo É o novo Chegando É um jeito Diferente De fazer gestão Com certeza Eu não posso Deixar de mencionar Aqui Roberto Que é O jeito Do 55 Governar Da mesma forma Que a gente vê Vários exemplos De prefeituras Que são 55 Da mesma forma O nosso governador Também Então Isso Para nós Nos traz Mais alegria E nos dá Mais vontade De poder Fazer essa gestão Para todos Então é um novo Chegando Boa Gil Para você Para a gente ir finalizando Tem mais gente mandando Não temos tempo Porque hoje Pode melhorar São 13 horas 10 horas e 13 minutos Vamos lá Gil É com você Ô Roberto Nas andanças nossas Nessa pré-campanha Nós vimos E chegamos a falar Em alguns programas A população A gente olhava No semblante dele Ele já não tinha Ele não estava Acreditando mais Ele estava perdendo A esperança Sabe Cambará O povo Estava sem esperança Ele se agarrou No que ele tinha Talvez Não pensamento De muitos aí Deve estar me ouvindo Vindo e falar Olha Vai ter que ser agora Agora vai vir aquela mudança Que a gente Todos os políticos falam Que vai ser Vai ser E nunca chega E esse ar Estava em Cambará Pesado A gente sentia Esse clima Que você sentiu Eu senti É por isso que nos discursos A gente fez um discurso Acalorado Um discurso Limpo Leve De união Porque a necessidade O povo estava precisando De uns políticos assim E olha Como Deus Foi Deus colocou Uma câmara Se você pegar Um por um Nada contra Que ele tem Muita gente Boa Que ficou de fora Mas gente Boa Mesmo Mas as pessoas Que ficaram ali na câmara Você sente Uma câmara leve Também Você pode Analise Perfil Por perfil De cada um É uma câmara leve Também E Cambará Precisava muito Desse momento O ar é diferente Está mais leve O povo está acreditando Mais E nós temos Que seguir firme Nessa direção Aproveitar o ensejo Essa oportunidade Esse momento E deixar Não só em palavras Mas em atos Em ação Em muito trabalho E sempre focando O respeito A trabalho E a transparência Acima de tudo Nós Chegamos Valsir E o Gil Chegou Sempre falando Nós não temos Vaidade nenhuma O Valsir É um cara simples O Gil É um cara simples Nós não vamos perder A essência disso Mas nós chegamos Para deixar um legado E mudar a vida Das pessoas Que é a única coisa Que a política Tem que se fazer Muito bem O Gil Olha cara Já já Vou abrir o espaço Final para vocês Os agradecimentos Tem mais um aqui O Bruno O Bruno Da dona Parabéns Valsir E Gil Que Deus Dê sabedoria Dê muita sabedoria Para vocês Para Cambará Também Precisamos Então estamos juntos Aqui Está dizendo O Bruno Da dona Bruno Um grande parceiro Meu e do Gil Do mototaxi Com certeza Um grande apoiador Incentivador Com certeza Assim como toda Cambará O Bruno Também não vai se decepcionar Com Valsir e Gil Maravilha E para finalizar Mais uma aqui Vamos ver Sempre tem que travar Vamos tentar aqui De um outro lado Aqui vamos lá Muito baixo Vilma Mandou baixinho Vilma Desculpa Não conseguiu ouvir Aqui Um grande beijo Para você Obrigado Meus amores É o seguinte A Patrícia Está chegando aí E outra coisa Aqui no nosso Facebook Viu Valsir Tem muita gente Mandou mensagem lá Viu Gil Entra lá no Facebook Responde essa turma Porque é uma turma Que está aqui Desejando muitas coisas Legais aqui para vocês Desejando alegria Paz Dizendo que vocês merecem Entra lá no Facebook Do jornal E responda essa turma Porque essa turma Merece É uma turma Que está bastante engajada Olha meus amores A Patrícia está chegando aí E eu vou finalizar O nosso programa Então Valsir Você tem aí o tempo Que você quiser usar Para fazer Você já fez tantos Agradecimentos Mas fica aí Lembrando Viu gente Você que acompanha a gente Hoje não é o dia Para a gente falar De transição Porque precisa acontecer Não é dia Para a gente falar Sobre Os 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 problemas Que a gente vai enfrentar Isso nós vamos marcar Para um outro projeto O outro programa Hoje nós viemos aqui Para falar Realmente do dia seguinte O dia após a eleição E o sentimento Dos novos Atenção É dos novos Prefeito Do novo prefeito E do novo vice-prefeito De Cambará Então a cidade Está esperançosa De que a gente Tenha essa mudança Que realmente Foi propagada Ao longo Dessa temporada Dessa eleição Desse pleito E eles estão aqui hoje Dedicando um pouquinho Do tempo deles Para vir falar Aqui conosco Então Valsir Eu vou começar com o Gil Para fazer Os seus agradecimentos Finais E depois eu fecho Com o Valsir Que é o nosso prefeito Vamos lá Agradecer Roberto Ao mestre Ao nosso mestre Deus Para ter dado Essa oportunidade Eu nunca sonhava Em chegar Para ser um vice-prefeito O Gabriel Também Meu outro filho Meu outro filho Minha irmã Zila Zila Não foi eleita Vereadora Mas é uma pessoa Estava no páreo Mas é uma pessoa Que eu Quero deixar no ar Aqui O amor O carinho Por ser minha irmã Mas por ser a pessoa Que ela é Ela é uma pessoa Fantástica E que vai chegar O seu momento Viu Zila Tudo no tempo de Deus Uma hora Eu não tenho dúvida Que você vai chegar Onde você Você merece Aos outros irmãos Meu A minha mãe Mais uma vez Eu quero Mãe Eu Por tudo Gratidão Por tudo 83 anos Minha mãe É trabalhadora Ainda Quer continuar No ramo dela Que ela vende lá Uns bordados Vai buscar em Bitinga Robertinho Você precisa de ver 83 anos Eu falei Mãe descansa Mas eu quero Eu quero Eu quero fazer isso Então Agradecer a população De modo geral Que abraçou A população Que no momento De sede Nos deu água Serviu água Naquele solzão De 40 graus Muitas que ofereciam Vão almoçar conosco Que deu Deu comida Quando tínhamos fome Ô Gil Não era 40 graus Não Era quase 55 graus Que deu almoço Quando tinha fome Deu lanche Quando a gente Estava também Perambulando Por ali Vem comer um lanchinho Aqui Poxa Nós sentimos O calor Dessa população Que queria Abraçar Valcir e Gil Isso nos dava força Esses alimentos Essa água Nos dava força Para a gente seguir Na mesma direção Agradecer você Roberto Pelo trabalho Que tem feito Que fez com a gente Agradecer toda a equipe De modo geral Patrícia O Dorival Agradecer as formiguinhas Agradecer os nossos Coordenadores de campanha As formiguinhas Se não fosse ela Jamais Chegaríamos também Que brigou Com nós Aí na rua No bom sentido Falando Agradecer Acertando Na pessoa Do Luiz Do Toninho Do Ricardo Da Dona Maria Agradecer os demais Empresários Que confiou O comércio De modo geral Agradecer o pequeno Microempreendedor O sorveteiro O charreteiro O tratorista O motorista De modo geral Todas as pessoas De bem Que queriam Ver o Valcir E o Gil lá Então Se a gente for ficar Colocando o nome Que vamos ficar O dia todo E dizer mais uma vez Reforçando o discurso Que não era apenas Um discurso É o que está No fundo do coração Está na nossa alma O Valcir Não tem maldade Nenhuma O Gil Não tem maldade Nenhuma E nós temos O dever e a obrigação De semear A semente do bem Essa política Que nós sonhamos E que sempre falamos Não pode ficar Só em palavras Ela vai ter que estar Em ação E pode Tranquilo Dormir tranquilo Que isso que nós Estamos falando Aqui vai se tornar Realidade em Cambará É um ponto de partida O primeiro passo Foi dado De muitos outros Que virão E nós Nós Assumimos o compromisso De reerguer Esse município E num curto espaço De tempo A população Poder ter a certeza E falar Valeu a pena Em acreditar No Valcir E no Gil Que Deus abençoe E ilumine A cada um E vamos em busca De um progresso E de uma qualidade De vida melhor Para o nosso povo Maravilha Gil Obrigado aí Mais uma vez E aqui ainda O Lacir Lacir é um cara Que eu tenho um carinho Muito grande Ele disse assim Bom dia Parabéns pelo programa Com esses dois homens Que a partir De agora Tem como missão Uma missão Muito difícil Mas que com certeza Vai dar conta Do recado Peço a Deus Que ilumine Suas ideias Para o bem De todos nós Cambaraenses Como muito orgulho E vamos Que vamos Com muita Certeza Que tudo dará Certo Abraços Opa Apagou aqui Lacir Abraço E uma ótima semana E uma ótima gestão Para vocês Tá bom Valcir Obrigado Agora é com você Valcir Roberto Agradecimento total Primeiro a Deus Depois A toda a nossa Equipe de trabalho Aos nossos Coordenadores De campanha A todos os nossos Cabos eleitorais As meninas Que fizeram um trabalho Brilhante Com certeza Notável A você A Patrícia Dorival Que nos aguentaram Aqui para fazer Os programas De Rádio Sempre depois A gente Se descontraía Tomando umas verdinhas Então isso aí Foi muito bom Também a todos os Empresários Comerciantes Que acreditaram Em Valcir Aqui eu digo Também em nome De Luiz Dias Doninho Dias Ricardo Dias Dona Maria Grupo Sertano A todos Que nos acreditaram E também Um agradecimento Muito especial Roberto A minha família Minha família Que é pouca Nós temos aqui Eu tenho a minha irmã Sônia Casada com Flavinho Bettini Tenho o meu irmão Valmir Que foi reeleito Vereador Com a minha cunhada Chiara E meus sobrinhos E também Em especial Meu filho Gabriel Meu filho Gustavo Que deram Total apoio E ela Que sempre segurou A ponta A Karen Que quando chegávamos Preocupados Cansados Chateado Com alguns ataques Que nós levamos Ataques Pessoais Que com certeza Eu acharia Que talvez Ia desmotivar Minha família Mas não A Karen ia lá Dava força Passava por cima De tudo E esse povo Camaraense Maravilhoso Roberto Essas 7.008 pessoas Que acreditaram Valsir e Gil Então o que eu tenho A dizer É somente Gratidão Gratidão E gratidão E mais uma vez Eu falo Eu não canso De repetir Roberto Nós vamos retribuir Eu e o Gil Com muito trabalho E dignidade Para o povo E também Não posso deixar De agradecer O nosso governador De estado Ratinho Júnior Ao nosso vice-governador Darcy Piana Uma reserva moral Darcy Piana Uma reserva moral Da política nacional Está do nosso lado Aqui Do nosso lado É PSD Assim como Ratinho Júnior Também Acreditou E apoiou O Valsir E a todos Secretários De estado Eu não vou citar Nomes Que são vários Mas a todos Secretários De estado Que não somente Apoiaram O Valsir Gil Mas como Vieram Aqui Em nosso Comitê Vieram Aqui Firmar Isso Para nós E os nossos Grandes Deputados Parceiros Roberto Com certeza A nossa gratidão A todos Nós Nós Quando eu falo Do nosso lado É do lado De Cambará Do lado Da família Cambaraense Do lado Desta cidade Que nós amamos Tanto E que precisa Cidade de 100 anos Que precisa Realmente Ser tratada Com novos Áres Para fazer Um respeito A todos os outros Que aqui Passaram Com certeza Roberto Cidade que me acolheu Cidade que me recebeu De braços abertos Então uma profunda Gratidão Nós vamos sim Fazer um trabalho Diferenciado Nesse município Maravilha Obrigado Obrigado a você Tudo de bom Gil Boa sorte Também para vocês Lá Obrigado Saúde Paz a todos Lembre-se o seguinte Nós aqui do rádio Como sempre fizemos Vamos continuar fazendo Que é Cobrando Que é Trazendo Para a discussão Venham falar Com a gente Tá Tentar ter um problema Venha falar com a gente Não vire as costas Tá Não tenha medo De falar aqui Com a gente Porque a gente Só está aqui Para querer Ajudar Ajudar A informar A população Esse é o nosso papel É isso que eu espero De qualquer político Seja Vocês agora Eu espero Eu espero De vocês Sejam os outros E eu esperava Isso dos que Passaram Também Eu acho Que não quero Entrar em méritos Mas essa questão É realmente É muito ruim Porque Quando você Deixa de abordar Diversos assuntos Para a comunidade Você acaba com isso Também Impedindo Essas pessoas De ter A informação Que desejam Então eu desejo De coração mesmo Que vocês Deem muito certo Que o projeto De vocês Vingue Porque Já começou bem Já começou Com uma oração Com um povo Com bastante esperança Isso é muito legal Viu Valcir Sim Roberto E podemos Eu e o Gil Trazer as boas Novas aqui Sempre que puder Por Com certeza É disso que a gente quer Obrigado Tá bom Um abraço Para vocês Meus amores Olha Eu fico por aqui Obrigado Obrigado mesmo De coração E eu vou fechar O programa Eu vou fechar O programa de hoje Com essa Com essa Com essa Com isso aqui Muito obrigado Mais uma vez Obrigado todos os apoiadores Os patrocinadores Você que está na Jovem Play Muito obrigado Você que está no Facebook Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Tá certo Fiquem todos com Deus Amanhã A partir das nove Da manhã Estarei de volta Lembrando que Dia doze agora Nós temos uma festa Lá na Na paróquia Nossa Senhora Aparecida Tá todo mundo convidado Obrigado mais uma vez Fiquem todos com Deus Fique agora Com a nossa programação Que está sensacional Vai Obrigado Senhor Por tudo Eu sinto muito Generoso Comigo E mais uma vez Eu desejo Jamais Nós iremos decepcionar Jamais Nós faremos história E 2025 Vai ser um marco Positivamente Para nós Para os nossos filhos E para os nossos filhos Obrigado Que Deus vai deixar em Deus Que Deus vai deixar em Deus Pessoal Eu queria agradecer de coração Todo um voto de confiança Depois de estar de mim Fugiu E dizer Que esse ano de 2024 Vai completar 30 anos que eu moro em Camaraão Eu não sou camaraense Mas eu amo essa cidade Essa cidade Menos dos nossos filhos Então eu jamais Vou esquecer O que essa cidade Vem por mim O que ela deve ser Serviço Para vocês Todo um voto de confiança Tudo o que aconteceu Em minha vida Agradeço a todos a carne Ao meu filho Gabriel Ao meu filho Gustavo E a todos vocês A todos vocês Muito obrigado Meu filho aqui De uma vez Dizendo Para nós aqui Independente de eles Eu Rezendo A oração universal É o Pai nosso Vou comentar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso voto Venha a nós o vosso reino E seja bem da vossa vontade Assim na terra Como no céu Corro ao nosso De cada dia que saiu hoje E perdoai as nossas ofertas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem o pedido E não deixe eles cair em pregação Raios que vai nos um bom Amém Eu e o tio Fomos muito aprendidos É que o nosso E o nosso E o nosso E a nossa resposta Para eles Será em trabalho Muito trabalho Obrigado Obrigado Uma Uma Obrigado. Obrigado.